Em nome da ambição, do poder e do espírito materialista, a graça da ambição, o amor ao poder, em comunhão com o espírito materialista, estejam convosco. Para celebrarmos dignamente os nossos dignos mistérios, reconheçamos que somos pobres. Confessemos os nossos erros. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a Voz Irmãos, os querrei muitas vezes por honestidade e solidariedade, actos de generosidade e amizade, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a vós, irmãos, que rogueis pela minha riqueza a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe a nossa falta de ambição, pois conduz a riqueza eterna. Estimados irmãos, na ambição pelo poder, Vamos ouvir a primeira leitura, retirada do velho livro da nossa história. Capítulo 9, versículo 11 Europeus a pensarem no teu poder e glória Ocuparam a África e escreveram a nossa história Com a Bíblia numa mão e na outra uma pistola Ergueram uma igreja e negaram-nos uma escola Estimularam o comércio e simiaram a discórdia Subjugaram reinos com o poder da pólvora Promoveram as diferenças entre escuros e claros Chamaram pretos aos primeiros e aos segundos mulatos Chamaram todos os superiores pela forma do nariz Rutos inferiores, escravos de raiz Pelgas em Ruanda, franceses no Níger Negros em Louisiana, apelidados níger E quando os europeus ganharam gosto pelo açúcar Escravos no Brasil plantaram canas de açúcar Algodão no sul da América e no novo México Enquanto os chicotes ensinavam o novo léxico Europeus conquistaram a tua glória, oh Deus Escravos africanos continuaram ateus E quando a escravatura já não dava mais lucro Deixaram os pretos em África com preto de luto E formaram-se outras Áfricas de pretos no mundo Descendentes de escravos dos guetos do mundo E formaram-se outras Áfricas de pretos no mundo Descendentes de escravos dos guetos do mundo Estimados irmãos, na ambição pelo poder Vamos ouvir agora a segunda leitura Requirada do velho livro da nossa história Capítulo 1, versículo 10 Os teus apóstolos espalharam a tua igreja Disseram que basta te ter para ter tudo o que se deseja Dividiram o mundo em Berlim na última ceia Hoje criaram o FMI, dizem que o mundo é uma aldeia Os teus apóstolos modernizaram o mundo colonial Agora as correntes chamam-se banco mundial Abençoam os conflitos, oferecem ajuda externa Aos pobres é oferecido o dom da dívida interna E com a dívida vem a bênção da dependência Líderes africanos asvelham-se na tua presença Pela tua glória condenam crianças já na existência Por cada fortuna milhares delas na indigência Quanto maior a carência, maior é a crença De que apenas o Senhor comanda a nossa existência E o terceiro mundo agora sonha com o primeiro Desliga a televisão e acorda para o pesadelo Gente da cidade quer tudo o que vem na montra Aprende que a felicidade é algo que se compra Gente do campo só quer um prato de comida Não sonha com a cidade, basta a periferia O mundo é dividido em Ocidente e Oriente Mas ambos ficam à espera que o Senhor os oriente O mundo é dividido em Ocidente e Oriente Mas ambos ficam à espera que o Senhor os oriente O mundo é dividido em Ocidente e Oriente Mas ambos ficam à espera que o Senhor os oriente Salamá! 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 Salamí Deus! Cada dia nunca nos falte Mesmo que a decência e a vergonha nos falte E se necessário derrame sangue por toda parte Mas em nome do desenvolvimento salva a nossa parte Que sejam os pobres a pagar pelo perdão das dívidas Que contraímos para pagar o luxo das nossas vidas Hotéis e boas clínicas, férias, paradisíacas Justiça, educação, cultura e política Venha a nós a vossa infinita glória Proteja-nos agora e na hora da nossa hora Faça um milagre, não nos deixe ir embora Amém! O Núhibu Na Xucurela O Níbetisa Salama Salama, salamí Deus O Núhibu Na Xucurela O Níbetisa Salama, salamí Deus Niasa Jamwane MULUKUNA SHUKURELA HONI PETISA SALAMA HONI PETISA SALAMA